Chama nenê, puxa Isso é repertório novo Reperto da pisadinha, papai Solta o piseiro, mete o som O meu pegada vai brisar Eu com o belo do forró E o dedo já entonado O belo tá tocando Pra tocar no paredão Solta o piseiro, vai Solta o piseiro, vai Amenta o sol O meu tá tocando Pra tocar no arrochário Solta o piseiro, vai Fiz assim, dó Amenta o solinho Que o piseiro é bem Solta o piseiro, vai Nunca é melhor Solta o piseiro, vai Vem cá, sem dó Bota pra descer, papai Solta o piseiro, mete o som Que a poeira vai dar par O belo tá tocando O belo tá tocando O belo tá tocando Aumenta o paredão Aumenta a pressão O belo tá pistadinha A galera vai gostar Solta o piseiro, vai Jogar sinó No peito do piseiro Todo mundo levanta A porta do piseiro, vai Mano sem dó Solta o piseiro, vai Aumenta o som Solta o piseiro, vai Aumenta o som Olha, amigo, e você vê, papai Bota pra descer Tem repertório novo Du novo, vagabelo Tá até 마음 Eu quero ver Você descendo Ei, novinha Quero ver vocêubbyando Ei, novinha Quero vê você bestimmt Ei, novinha Quero ver vocêuzzy Tando Vem descendo Rebola Ou vem descendo Rebola Canto no solinho, mexe, ou vem, desce E esse é o meu solinho, vai tocar na sua mente Vem um paredão, ri e fez, dizem noção O que dizer é diferente, a novinha, vou dançar Vai descendo até o chão, e pina o robertão Vinha, quero ver você que canta Ei, novinha, quero ver você que canta Ei, novinha, quero ver você que canta Ei, novinha, bota pra deixar Isso é repertório, meu papai Isso é belo da pisade Vem um paredão, ri e fez, dizem noção Vem um paredão, ri e fez, dizem noção Uma novinha, vou descendo, vai descendo e rolando E pina no robertão Vem um paredão, vai Ei, novinha, quero ver você que canta 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 Vai descendo e rolando, vai descendo e rolando No solinho mexe Vai descendo e rolando, no solinho mexe Vai descendo e rolando, no solinho mexe Ei, novinha, isso é belo da pisade em Sergipe O povo papai O povo papai Pode ficar com essa casa toda Não vou levar sequer uma lembrança de você Tirando eu e esse meu defeito Vou bem voltar com tudo no meio de erro Só não deixa aqui meu coração pra você pisar Não, deixa amanhecer pra me ligar Depois que sua balada terminar Depois que suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Passei inevitável, não lembrar Quando deitar na cama vai piorar Olha aí, tudo agora é ser Só vai dar faltando eu Tirando eu e uma troca de roupa Vou brigar com essa casa toda Não vou levar sequer uma lembrança de você Tirando eu e esses meus defeitos Eu vou brigar tudo do mesmo jeito Só não deixa aqui meu coração pra você pisar Não, deixa amanhecer pra me ligar Depois que sua balada terminar Depois que suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Vai ser inevitável não lembrar Quando deitar na cama vai piorar Olha aí, tudo agora é ser Só vai dar faltando eu Só vai dar faltando eu Só vai dar faltando eu Deixa amanhecer pra me ligar Depois que sua balada terminar Quando suas amigas foram embora Quando você passar naquela porta Vai ser inevitável não lembrar Depois deitar na cama vai piorar Olha aí, tudo agora é ser Só vai dar faltando eu Faltando eu Faltando eu Faltando eu Faltando eu As galera no pedro Section Sim, 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 sim Sequência de tomar Sequência de tomar Deixa пол que medicina Se é festa de tomar De sequência de tomar Vou쳐 cova Saiba cova Se é festa de tomar Moça sim, 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 sim O que se chama assim? Você chama na pressão Chama na pressão No piseiro do vaqueiro Do mega martedão Chama na pressão Eu quero ver anovinha Poeira num dos poucos Começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o mega batido Começou, começou a competição No piseiro do vaqueiro contra o mega batido A galera do TRIU vai dançando assim pra mim Se você cansar de tomar, se você cansar de tomar Se você cansar de tomar, se você cansar de tomar Se você cansar de tomar, se você cansar de tomar Se você cansar de tomar, se você cansar de tomar Se chama na pressão, chama na pressão O velho tá tocando pra tocar no paridão Se chama na pressão, chama na pressão No piseiro do vaqueiro contra o mega batido Se chama na pressão, chama na pressão O velho tá tocando Olha o piseiro, pelo Pelo da pisarinha, bota, bota Joga do piseiro de novo Joga do piseiro de novo Vem, requebra, vem, vem dançando Vem, vem dançando, vem, tá tempo que eu te olho E você não vem, vem, requebra, vem, tá tempo que eu te olho Mas você não vem, 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 vem Vem, 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 vem dançar comigo Vem, 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 vem Tá tempo que eu te olho, mas você não vem Chamar dele o piseiro, papai Isso é belo da pisarinha, papai Vem, 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 requebra, vem Eu vem dançando, vem, tá tempo que eu te olho E você não vem Vem, vem, dançando, vem Vem, 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 vem Faz sempre que eu te olho Mas você não vem Venha, 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 venha Vem, 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 vem Tá gostando, tá Tu tá gostando, tá, 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 tá Tá querendo, tá gostoso, né? Tá gostoso Falta pra descer, papai Alô, Zé, adeus, papai Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo é coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo é coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Olha mamãe que é mamãe Eu também fui no peço Eu imagino uma novinha gatozinha desse jeito Eu também fui no peço Eu imagino uma novinha gatozinha desse jeito Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que molhão, vai Fiz que mulherão Eu disse fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que feitão, vai Fiz que mulherão Ei, caselo da pisadinha Eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo é coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu Passou uma novinha e ela piscou pra mim Tudo me perguntou e aí tudo é coragem Eu olhei pra ele e respondia assim Olha mamãe que é mamãe Eu também fui no peço Imagino uma novinha gatozinha desse jeito Fiz que perdão Imagino uma novinha gatozinha desse jeito Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que feitão, vai Fiz que mulherão Fiz que perdão Fiz que bundão Fiz que mulherão, vai Fiz que mulherão Chegou o fim de semana vou ligar meu paredão Vou convidar novinha pra curtir no raredão Vou convidar novinha pra curtir no raredão Atenção novinha e escuta o que eu vou Vai! Ô quica, 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 quico bumbum vai Ô quica, 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 quico raredão Tá chegando a turma, pica, quica, 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 qu Chega o fim de semana, eu vou ligar meu Vou convidar novinha pra curtir no paredão Eu abro em gripe e é do escuto que eu vou dizer Eu passei aqui, ela é do refeito Vai, proteção novinha, prepara Desce, desce, desce com a mão no paredão Eu disse desce, desce, desce com a mão Na verdade a galera ama, a galera ama esse vice-prefeito Meu amigo, né? Por aqui, vai! Vou vingar, 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 vingar Vou vingar Volta pra descer, reperta pisadinha, hein? Sergipe! Chega no repertório novo aí Volta pra descer Olha que eu tenho aí, vou a rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Tenho aí, vou a rapariga e uma mulher Vou dizer, olha o piseiro do vaqueiro Entre o céu da vinha, pererê, pererê A minha vizinha, pererê, pererê, pererê Tenho aí, vou a rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha rapariga é tererê, pererê A minha donzelinha é parará, pará É rapariga Minha vizinha, o vato com o meu Minha vizinha, é rapariga É rapariga É rapariga Atenção os flamenguistas Joga a mãozinha pra cima Joga a balança Alô, e você é papai moral da sede E ela vem me provocar, menina tarada E na sapeca, menina E ela vem me provocar, menina Olha a menina, sapeca, menina Eu vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Vou te morder Vou te morder Vou te morder Vou te santa Vou te assanhar Vou te morder Vou te morder, lourinha Vou te morder, menina Vou te morder, te morder Então arranha, arranha Eita, mamãe Então arranha, arranha Isso é belo da pisadinha Papai, bota pra descer E ela vem me provocar, menina tarada A menina tarada falha, menina tarada A menina tarada, menina tarada A menina tarada, menina A menina tarada, menina Eu vou te morder Vou te morder Vou te pegar, te pegar, te pegar Vou te agarrar, vou te agarrar, vou te agarrar Atenção na Bahia, dança assim, olha Bomba, bomba, tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando E então arranha, 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 arranha Toma, 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 toma Eita pedra mó do Sergipe Chama aí você de papá Que é repertório novo Bora, Lenildo, bora Bora, repertório novo, vem Tá bom, empreendedor, vem a palavra vás Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Tá bom, entendedor, vem a palavra vás Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Acabou Acabou É dano que se recebe, tô tomando o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Pra bom, empreendedor, vem a palavra vás Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Pra bom, entendedor, vem a palavra vás Acabou de acabar essa palhaça Amor, não se pede nem me diga não Já sei o que era pra dar a nossa relação Acabou 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 É dano que se recebe, tô tomando o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se é dano que se recebe, tô tomando o que é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Se amanhã sentir saudade aí é problema é teu Já foi, valeu, já foi, valeu Só em um negócio o povo tá querendo Só em um negócio o povo tá querendo Só em um negócio o povo tá querendo A mulher anda defendendo Ficera e vaquejada, tô tudo misturado A mulher anda louca, que estando do meu lado Ficera e vaquejada, tô tudo misturado A mulher anda louca, que estando do meu lado Todo dia andava no meu cabeceiro Todo dia andava no meu cabeceiro Eu disse que todo dia andava no meu cabeceiro Todo dia andava no meu cabeceiro Todo dia nós vamos dançar piseiro, todo dia no caminhão do vaqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro, todo dia no caminhão do vaqueiro Só em um nervoso o povo tá querendo, só no paredão a mulher anda tremendo Só em um nervoso o povo tá querendo, só no paredão a mulher anda tremendo Piseiro e vaquejada, tudo tudo misturado, a mulher anda louca, ficando do meu lado Piseiro e vaquejada, tudo tudo misturado, a mulher anda louca, ficando do meu lado Todo dia nós vamos dançar piseiro, todo dia no caminhão do vaqueiro Todo dia nós vamos dançar piseiro, todo dia no caminhão do vaqueiro Isso é bela, pisadinha papai, alô menino, vocábulo de pato Chega pra cá cidade inteira, vem Me para de se enganar, o paradigma vai chegar, tá quebrando cabeça Me admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta pro teu beijo E esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito e volta pro teu beijo E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se engana Ei, 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 ei Tá chegando, tá quebrando a cabeça E bate e fecha aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito e bota pro teu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Não deixa logo esse sujeito e bota pro teu beijo E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra tua cama Porque tu ainda se gana E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Porque tu ainda se gana E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama É o piseiro do BF Ela é gostosa Vestindo cola de vinho E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama O pão nervoso fica na hora, pede seu adeus Novinha se garante, é muito louca No canseiro dança toda com pirula e torna Porque ela é gostosa, vestido com a latinha Se sua culpa é na grossa, o pão nervoso fica na hora Pede seu adeus, novinha se garante É muito louca, no canseiro dança toda com pirula e torna Porque ela gosta, é divina, misericórdia Porque ela gosta, é divina, misericórdia Porque é misericórdia Pra casar, só pra novinha, quer desce até o chão Porque ela gosta, é divina, misericórdia Porque ela gosta, é divina, misericórdia Porque ela gosta, é divina, misericórdia Desce, vai, bate, vai Desce, 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 vai Desce, 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 desce Diz, vai Desce, 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 desce Lê,DAY Vamos descer rebolando, vamos Isso é gostosinho da brisa linha, vamos Vamos jogar fuleirais, bora Só assim, ó Vai chegar no final do ano, né? Chega no final do ano Ó, vamos fazer bonito até o chão Quem fazer bonito até o chão Vai levar o belo Brinquidão É mais ou menos assim, ó Descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora descem Todo mundo descendo até o chão, bem gostoso, vai Só assim, ó Desce, desce Eu disse descendo e rebolando Descendo e rebolando Agora descem e rebolando Chama, 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 homem P 2018 E abra vale, sopa o aú looks Vai crescendo, rebolando, separando E dá pra bala e solta o sol E o mundo já chegou para dançar E dá pra bala e solta aí Abalicina é teu chão, solte e vai Eu disse desce, ento e re... Eu disse desce, ento e rebolando Eu disse desce, ento e rebolando O que agora... Diferente, diferente Eu disse desce, desce, ento e rebolando Eu disse desce, ento e rebolando Eu disse desce, ento e rebolando Chama, 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 chama Olha a bala e solta aí E o Beto rebolando sem fazer parar E abra a bala e solta o sol E o Pedro já chegou para dançar E cadra, fala e solta aí Agora você é meu senhor vergonha Eu disse desce, 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 viriguete Desce, 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 viriguete Joga, 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 joga Eu disse desce, desce, descespel e rebolando Eu disse desce, ento e rebolando E agora... Chama, 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 chama Chega o fim de semana, eu vou levar no paredão Vendo uma novinha, vai dar fim do pão Chega o fim de semana, ela quer ir à praia Ela quer ir à praia, ela quer ir à praia Que no tempo é barato, passando o paredão No campo de cerveja, passando o paredão Vem, 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 vem Quando você mete os detalhes, mas o alho é meu bombom O pé é os detalhes, mas o alho é meu bombom O sol tá escutando, então ela nem vai Pode escutar com dinheiro, vem Vendo uma novinha, vai dar fim do paredão Chama, chama, chama Pode encarozá, vai encarozá Vem, 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 vem O salão vazgeirinho, fazia Chega o fim de semana, ela quer ir à praia Ela quer ir à praia, ela quer ir à praia Que no tempo é dourado, passando o paredão No campo de cerveja, passando o paredão Vem, vem, vem Vendo uma novinha, vai dar fim do paredão 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 Atenção essa vai pros framenguistas Joga a mãozinha pra si Sucesso, toca aqui Chama Esquerda Direita Tô fazendo ao contrário No meio Ei, você de vermelho aí, eu tô vendo Direita, esquerda, no meio Direita, esquerda, no meio Eba, direita, esquerda, no meio Eba, direita, esquerda, no meio Eba, você é o cara que tá com o seu Sucesso Sussu O primeiro é o pai O primeiro é o pai O primeiro é o pai E o velhinho tá com tudo, ele vai O seu recolando, sem paraí Ele botou na peda O primeiro é o pai Mas o gostoso é o Direita, esquerda, no meio Eba, direita, esquerda, no meio Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Chegando as peixinhas, peixinhas eu vou Direita, esquerda Agora no meio Que samba e dança, viu? Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Chegando as peixinhas, peixinhas eu vou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Primeiro eu, pai, o primeiro eu, pai O primeiro eu, pai, o primeiro vai, pai Mas se Belinha tá confuso, ele e eu Vai dançando, retornando, atendendo Meu poder não deixa de ganhar O eu, pai, o primeiro eu, pai Faz um, dois, dois, é um solinho Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Vai dançando do meio Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Direita, esguenta no meio Mais uma fuleira já sim, olha Puxa, neném, faz! Joga! Já calma no terreiro, o capoeira levantou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Já calma no terreiro, o capoeira levantou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou Nascer no interior, a docinha do Palme Quando todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nascer no interior, a docinha do Palme Quando todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Uma mão embaixo, a outra na cabeça Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, a outra na cabeça Balança, balança, a outra na cabeça Agora! Tchau, 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 tchau Toca, 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 piseiro Já caiu quase no terreiro, capoeira levantou Edu Piseiro chegou, Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou, já caiu quase no terreiro A dancinha do momento, todo mundo gasta, todo mundo tá fazendo A dancinha do momento, todo mundo gasta, todo mundo tá Joga uma mão embaixo, a outra na cabeça Balança, balança, balança sem tudo A dancinha do momento, todo mundo tá Vem, vem, vem!